Eu quis dizer, você não quis escutar Agora não peça, não me faça promessa Eu não quero dizer, nem quero acreditar Que vai ser diferente, que tudo mudou Você diz não saber o que houve de errado E o meu erro foi que estar ao seu lado passaria Ai meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia o seu nome, não me abandone Mesmo querendo, eu não vou me enganar Eu conheço seus passos, vejo seus erros Não há nada de novo, ainda somos iguais Então não me chame, não olhe pra trás Você diz não saber o que houve de errado E o meu erro foi que estar ao seu lado passaria Ah meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia o seu nome, não me abandone jamais Você diz não saber o que houve de errado E o meu erro foi que estar ao seu lado passaria Ah meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia o seu nome, não me abandone jamais Não me abandone jamais Não me abandone jamais Eu dizia o seu nome, não me abandone jamais Eu dizia o seu nome e bisando Legenda Adriana Zanotto